Bom, velho, 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 velho. Aqui vai pra prazer, vai prazer. Tudo bom, velho. Só tô rapidinho aqui, o Rodrigo. Quando o inverno chegar, o meu velho está junto a ti. Onde o inverno, volare, non me volare, e pensare junto a ti. E o inverno, e prima gente, ci vediamo. Onde o inverno, meu amor. Onde o inverno, volare, e pensare junto a ti. Legenda Adriana Zanotto